Mas todo mundo de ciclone faz o baile balançar Marangua, pijote, barragem da toa, separa Chegou a rua e o curado, e são alinhos de fé Mando um alô pro monte, pra galera da B É agora eu mando meu recado, pra galera da AB Lá pro copo, pra barreira e pro boy da B É ideia agora eu mando meu recado, eu não paro por aqui Mando um alô pra BC, C-O-P-I, O-P-I Agora eu mando meu recado, pra galera do outro lado O Borel pra PCP, a folga de Jodão bate o Samartin E a BX e a galera do Beraldo Mando um alô pra Torre, a BS lá pro lado ADM, ADM, BBC e ADC Considero o teu da zela, mas eu sou lá da PV Mas eu já dito pra você, quem avisa amigo é Eu sou lá de Maranguape, me desculpe quem não é Se liga, tá aí, viu mascote na letra que eu vou mandar Alto Pascoal, alto do céu, tá ligado é nóis que tá Agora eu mando meu recado, só esqueço se quiser Bela ida é best girl, as gatinha da V Agora eu canto o meu rap, e não quero me enganar Pra finalizar eu mando, eu canto Carioca lá no céu, pra sempre eu vou lembrar César lá da Tabajara, pra sempre eu vou lembrar Paraparapapá, paparapá, paparaparapapá Calpinha é do Arruda, eu sempre vou me lembrar Paraparapapapá, eu já disse pra você Jota o rap da Ciclone, que eu canto pra você Mas todo mundo de Ciclone faz o baile balançar Marangua, pijão de barra, agita todo Sem parar, chegou Arruda e o curado Que são amigos de fé Mando um alô pro Monte, pra galera da V Agora eu mando meu recado, pra galera da AB Lá pro copo, pra barreira e fui boy da VRD Agora eu mando meu recado, eu não paro por aqui Mando um alô pra V, C, C, O, P, I, O, P E agora eu mando meu recado, pras galera do outro lado Pro Borel, pra PCP, na folga de Jordão Baixo, Samatim e a PX e a galera do Verão Mando um alô pra todos, na V, S, lá pro lado ADN, KDN, PDC e ADC Considero todas elas, mas eu sou lá da PV Mas eu já disse pra você, quem avisa amigo é Sou Léozinho de Maranguado Me desculpe quem não é, se liga Tá aí, o mascote, na letra que eu tô mandando Alto Pascual e Alto do Céu Tá ligado, é nós que tá Agora eu canto o meu rap Só esqueço se quiser Ela ainda é best girl As gatinha da BE Agora eu canto o meu rap E não quero me engabar Pra finalizar eu, eu canto Paparapara, parapara, 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 parapapa Todo mundo se trono, faz o baile balançar Marangua, pijão de barra, agita, todo sem parar Chegou a rua, procurado e são amigos de fé Manda um alô pro monte, pra galera da V Agora eu mando meu recado pra galera da AB Lá pro coque, pra barreira e fui boy da BRD Agora eu mando meu recado, eu não paro por aqui Mando um alô pra VC, C-O-P-I, O-P-I Agora eu mando meu recado pras galera do outro lado Pro Borel pra PCP, na folga de Jordão, baixo Samadim E a PX e a galera do Beraldo Mando um alô pra todos, AVS lá pro lado ADN, ADN, PDC e ADC Considero todas elas, mas eu sou lá da PV ADN, ADN, PDC e ADN, USDC e ADN, MB VAMMO! ADN, ADN, PDC e ADN SKadors pentru a PCP, C-C-C,aaْP-I! . Obrigado.